Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciene Matos e esse é o canal Luciene Matos Sobre Tudo Um Pouco. Hoje eu vim dividir com vocês um pouquinho desse momento tão especial na minha vida. Nossa, eu falei tão assim, né? Tão especial! Mas é porque é muito especial e importante mesmo, gente, na minha vida, né? Que é esse momento gestacional que eu estou vivendo. Então, como eu prometi pra vocês no vídeo anterior, se você não viu, dá uma olhada aqui embaixo que tá super emocionante. É um vídeo que eu revelo pra vocês, né? Que eu estou grávida e tal. Então, eu fiz um vídeo bem especial e hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho da minha gravidez, da minha gestação, de como eu descobri que estava grávida. Então, se você quiser saber de tudo, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? E não esqueça, gente, se você está chegando aqui agora, de se inscrever no canal. Se gostar do vídeo, dê um like pra mim aí no final ou no meio, não sei, já dá um like pra mim aí. Então, como que eu descobri que estava grávida? Em julho foram as minhas férias lá do meu trabalho. Então, assim, eu estava super zen, né? Tanto é que eu engravidei na primeira semana de julho, sabe? Nossa! Mas, enfim, no mês de julho eu viajei, sabe? Lá pra minha cidade, cidade dos meus pais, que os meus pais moram, minha família toda. Viajei. E viajei de boa e tal. E eu já estava grávida, sabe? Mas, antes disso, vou até voltar um pouquinho, né? Antes disso, antes de eu engravidar, eu parei de tomar o remédio. Ano passado, sabe? No mês de novembro, mais ou menos, parei com o remédio. E pensei assim, quando der certo, pra mim tá ótimo. Que seja em 2017 ou 2018, pra mim tá ótimo. Quando vier, tá muito bom. Então, assim, parei com o remédio e fiquei de boa, sabe? Aí, quando foi no final de junho, na última semana de junho, mais ou menos, lá no meu trabalho, eu recebi um casal, a missionária Eliane, falando nisso, Eliane, um super beijo pra você. Deus te abençoe, abençoe sua família. Então, assim, eu recebi essa cliente lá na loja que eu trabalho, a missionária Eliane, seu esposo, e ela tem um bebezinho lindo, tá grávida de novo. Aí, então, a gente conversando e tal, e eu gosto muito de conversar, assim, sobre questões pessoais, sabe? Com os clientes e tal. Então, eu conversando com ela, aí, então, é... Eu falei pra ela, né, do meu desejo de ser mãe, que eu tinha muita vontade de ser mãe, que eu não tinha pressa, mas quando viesse, seria muito bem-vindo e tal. Então, nesse momento que eu falei isso pra ela, ela falou, assim, e ela é uma pessoa, assim, de muita fé, eu também, sabe? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, eu, particularmente, eu acredito em Deus. Pra mim, Deus é o que movimenta, sabe? A minha vida é o que me dá forças pra continuar lutando. Então, ela falou assim, se você tem esse desejo de ser mãe, Luciene, eu vou profetizar em nome de Jesus. E o esposo dela também falou, eu também profetizo em nome de Jesus. Quando eu voltar aqui na loja, você vai estar grávida. Isso foi na última semana de junho, como eu falei pra vocês. Aí, então, eu falei pra ela, assim, amém, desse jeito, amém. E a minha perna ficou super bamba, sabe? Porque, assim, quando, é... Eu não sei, quando essas pessoas têm muita fé, falam isso e tal, parece que toca a gente, sabe? Você sente aquela vibração, aquela coisa, assim, de Deus mesmo, sabe? Aí, eu falei, sim, amém. Então, como eu falei pra vocês, eu tirei férias em julho, viajei, tal, foi muito bom. Então, aí, eu voltei de férias. Quando eu voltei de férias, e foi mais ou menos na segunda semana de agosto, essa mulher, né, a Eliane, ela chegou lá na loja de novo. E aí, ela virou pra mim... Não, e quando eu vi ela, minha perna já começou a ficar bamba, né? Aí, então, ela virou pra mim e falou assim, e aí, Luciene, deu certo? Tipo, na maior confiança, sabe? E aí, deu certo? Aí, eu falei pra ela, assim, ai, ainda não. Ai, quem chegou, Titia? Titia tá gravando, meu bem. Titia tá gravando, cadê o beijo da Titia? A bencinha? Titia tá gravando. Ó, o fio, cadê a bencinha? A bença? Deus te abençoe. Tudo bem? E o abraço? Nossa, Titinha, olha a Titia, a Titia tá gravando. Titia tá gravando, meu bem. Tá tudo bem com você? Tá. Tá, meu amor. Olha quem chegou aqui, gente, o príncipe da Titia, né? Titia tá gravando, viu? Silêncio. Ah, então, gente, como eu tava falando pra vocês, na segunda semana de agosto, essa cliente, né, a missionária Eliane, ela voltou lá na loja, e aí, Luciene, deu certo e tal? Aí, eu falei assim, ainda não. Mas, na verdade, nessa segunda semana de agosto, era pra minha amiguinha ter vindo e não veio. Então, eu falei assim, gente, se essa mulher veio aqui, é porque Deus mandou ela aqui. Ela não iria vir aqui, assim, do nada. Ah, então, foi quando eu resolvi fazer o teste, né, de farmácia. Fiz o teste, e era mais ou menos umas 10 horas da manhã, na sexta-feira, que antecedia o dia dos pais. Então, eu fiz o teste e era mais ou menos umas 10 horas da manhã. Aí, o moço lá da farmácia falou assim, Luciene, é melhor você fazer no outro dia, que seria no sábado, né? É melhor você fazer esse teste no outro dia, que é melhor você pegar o xixi, o primeiro xixi da manhã. Aí, eu falei assim, tudo bem. Só que eu tava indo trabalhar. Aí, eu cheguei lá na loja e falei assim, imaginei, né, quer dizer, que isso, é, essa desconfiança, eu deixei só pra mim mesmo, entendeu? Eu não falei pra ninguém, nem com o meu esposo, com ninguém. Aí, então, eu falei assim, pensei assim, eu não vou esperar até amanhã, porque eu estou muito ansiosa. Aí, eu fiz o teste e não deu nada. Não deu nada. Então, tanto é que eu fiquei, não antes de fazer o teste, fiquei trêmula, sabe, assim, tal, mas aí não deu nada. Aí, beleza. Aí, veio o sábado, veio o domingo, do dia dos pais e tal. E aí, quando foi na segunda-feira de manhã, que eu falei assim, ah, vou pegar esse teste pra me jogar fora, né, porque já que não deu nada, então, tem que jogar a embalagem fora. Aí, no que eu peguei a embalagem, aí, eu vi lá, as duas listrinhas, né, cor de rosa. E eu nunca tinha feito o teste na minha vida, sabe? Eu nunca tinha feito o teste nenhum, de farmácia, nem de sangue, nunca tinha feito. Aí, gente, então, foi aquele momento, meu Deus do céu, duas listrinhas. E mesmo assim, eu ainda não acreditava, né, isso era mais ou menos umas seis horas da manhã, na segunda-feira. Aí, eu tinha que descer mais cedo, né, pro meu trabalho, pra resolver umas coisas. Então, é... Eu falei assim, quer saber, eu não vou resolver minhas outras questões pessoais, não. Vou ir no laboratório, fazer um teste de sangue. Então, eu fiz o teste de sangue, era mais ou menos umas sete horas da manhã. Tá tirando, meu bem? Tá tirando o chinelinho? Tá? Tá, titia? Deixa eu tirar pra você. Deixa eu tirar. Aí, era mais ou menos umas sete e meia, né, da manhã, sei lá. Oi, titia. Oi, amor. Oi, titia. Depois, depois a titia coloca pra você, tá? Titia, deixa eu te falar primeiro com o pessoal. Aí, então, é... Eu fiz o... Né, eu cheguei lá no laboratório, a mulher colheu o sangue e tal, e eu falei pra assim, eu acho que eu tô grávida. E aí, ela falou assim, nossa, Lucine, que legal e tal. Aí, beleza, fiz o... O exame. E aí, quando foi 11 horas da manhã, eu saí até pra almoçar mais cedo. A minha colega, né, a Val, falou assim, ai, Lu, me espera pra gente almoçar juntas e tal. Eu falei assim, não, Val, tô com muita fome, deixa eu ir primeiro. Mentira que é... Eu queria ir porque eu não tava aguentando de ansiedade, né? Então, eu peguei o teste, fui na farmácia, peguei o teste, aí eu vi lá, gente, positivo. Nossa! Detalhe, né, que eu peguei o teste lá no laboratório e não abri lá. Fui direto lá pra loja, onde eu trabalho, cheguei no banheiro, abri positivo. Nossa! Coloquei o joelho no chão e comecei a orar. E chorar, né, também, de muita alegria, muita felicidade. E chorava, e chorava, e chorava. E eu saí do banheiro com o olho inchado, né? De tanto chorar. Aí, eu encontrei uma colega minha, assim que eu saí do banheiro, e ela sempre falava comigo, né? Ela falava assim, ai, Luciene, você vai ver que uns dias você vai engravidar e tal. E eu meio que nem acreditava, nem nada, né? Então, eu não aguentei. Eu falei assim, nossa, você tem que falar pra alguém. A Ingrid, aí eu falei pra ela, né, Ingrid? Deu positivo. E ela, nossa! Não acredito! Não acredito! Nossa! Uai, tá babando? Tá babando, meu bem? Uai, titia! Ai, então, gente, nossa, meu Deus, mas foi um momento de muita felicidade. Meu Deus do céu! A coisa mais feliz da minha vida, a notícia mais feliz da minha vida, sério. E assim, agora eu estou com... Três meses, né? Assim, espere aí, titia, deixa eu só mostrar pra pessoal aqui. Senta aqui, senta aqui. Fica aqui, tá? Aí, mostrar pra vocês, mais ou menos, né, o tamanho que a minha barriga tá... Minha barriga está assim, com três meses. Não sei se tá dando... Pra vocês verem direito. Com três meses. E, gente, sério, meu Deus, é pra mim, assim, é a coisa mais boa desse mundo. É a sensação mais boa do mundo. É muito bom estar grávida. As pessoas te tratam, assim, de uma maneira que... Uau, é muito legal, sabe? As minhas colegas sempre fazem uma receitinha, uma coisinha especial pra mim. E tá sendo muito legal. Eu vou falar sobre, assim, os meus sentimentos, sobre as sensações que eu estou tendo em um próximo vídeo, tá? Que vai ser o Diário de Gravidez. Mais ou menos assim. Eu vou tentar separar os vídeos por tópicos, entendeu? Tanto é que se tiver alguma gravidinha aí que acabou de descobrir que tá grávida e tal, fique de olho que eu vou tentar compartilhar com vocês esse momento, né? Pra, assim, quem sabe você não pegar alguma coisa, né? e tal. Nossa, que eu me identifiquei. Entendeu? Então, eu vou mostrar pra vocês, gente, os dois presentinhos que o Baby Matos já ganhou, tá? Que a gente ainda não sabe o sexo, né? Então, o primeiro presentinho foi a Dinda mais fofa desse mundo que deu. E foi esse bode aqui. Olha que coisa mais linda! E a mamãe amou, né? Olha que coisinha mais linda, gente. Mais pequenininho. Não é lindo? Não é lindo? É lindo? É do priminho ou da priminha? Olha que delícia, gente. Que gracinha! Foi a Dinda Fernanda que deu, tá? Coisinha mais linda da mamãe. Nossa, a mamãe ama demais! Não é lindo? Hã? É do priminho. É do priminho. É do priminho. Não, não é do Davi, não. É do priminho, que tá aqui, ó. Do priminho. Tá? Então, o primeiro presentinho é esse. Foi a Dinda Fernanda lá de Potec deu. Detalhe, né? Que a Fernanda é Dinda, do meu bebê, já tem quase 10 anos, né, amiga? Ai, ai, enfim, chegou o dia de você ser Dinda de verdade. O outro veio nessa embalagem aqui mais fofa. Quem deu foi a titia Carol, né? Titia de coração Carol, a minha colega de trabalho. E é, gente, essa coisinha aqui mais linda do mundo. Esse pazinho de sapatinho, a coisa mais linda do mundo. Olha pra vocês verem. Que delícia, que delícia. Foi a titia Carol que deu. E, gente, sério, eu tô louca, louca, louca pra esse bebê nascer. Pra gente colocar essas coisinhas fofas nele. Ou nela, né? Não sei. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? De eu ter compartilhado com vocês um pouquinho, né? Assim, de como eu descobri a gravidez e tal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like aqui no vídeo, tá? Se inscrever. Vem cá, titia. Vamos dar tchau pro pessoal. Aqui, ó. Dá vício. Vamos dar tchau, meu bem, pro pessoal aqui, ó. Do YouTube. Quer dar tchau, não? Oh! Deixou a titia sozinha. Foi embora lá. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por tudo. Por tanto carinho que eu estou recebendo. Me sigam também lá no Instagram. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.